olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo aí para o canal vou mostrar aqui o pé de romã já tá com romã novinha esses aqui esse pé de romã foi daqueles que eu fiz umas muda aí por estar aqui e outros por semente mesmo já tá produzindo pode olhar tem três também tá com flor aqui ó tem flores botões florais aqui mais romã botão florais tamanho de nada pequenininho bate no meu peito aqui pé de romã já com romã já isso aqui foi o que eu fiz a as mudas por estar aqui aí eu trouxe aqui para casa da minha irmã que aqui é o quintal dela tem ali uns pé de de banana maçã dois cachos de banana maçã dois cachos de banana dá um zoom aí e ali é uma banana maçã também aqui eu vou mostrar um pé de caruru isso aqui é um tipo de hibrido que o pessoal faz aí é plantas punk e aqui é o caruru e eu nunca comi uma vez eu fui comer mas eu não gostei não ou não soube preparar e aí tem muita gente aí que como aí caruru o caruru olha esse pé aqui grandão e eu vi preparando foi o canal de da minha amiga é meu quintal agroflorestal eu vi preparando esse pé de caruru aqui o tamanho o famoso caruru o caruru mas chega tá com as folhas largas e bem verde e aqui também tem uma planta aqui também tem várias plantas aqui combustível e minha mãe fazia achar desse a gente chama espinho de cigano da raiz dele para tosse esse aqui também que eu tô esquecido o nome que é enroladinha assim é isso aí esse é o pé de romã voltando aqui vou finalizar o vídeo é o pé de romã que eu fiz por muda de romã postar aqui tem um vídeo aí no canal um vídeo bem antigo aí eu acho de um quase dois anos aí atrás dois anos atrás ou menos mas isso aqui é o o pé de romã pede romã postar aqui já tá frutificando já produzindo já tem romã já e até o próximo aí até o próximo vídeo aí para o canal logo logo estarei voltando aí com mais vídeos para vocês e até a próxima e aí